Acho o Alisson um jogador absolutamente insuficiente para aquela posição. O jogador que, quando chamam que o jogador é tático, é que nem dizer que a menina é muito simpática. Então, eu acho o Alisson, ele é esforçado, ele é dedicado, ele tem algumas qualidades, mas o Alisson é um tranca jogada, ele pega aquela bola com velocidade, quando chega exatamente na intermediária ele para e recua. Ele tem aí alguma qualidade no cruzamento, mas eu acho o jogador absolutamente insuficiente para o Grêmio. Para grupo, para alguma situação, para segurar o jogo num momento difícil, sim. Mas para ser o titular de um time que tem aspiração como o Grêmio, como aspiração que eu quero que o Grêmio tenha, não de sair para a segunda. O Grêmio para a saída do Z4, o Alisson talvez sirva. O Grêmio para aquela ambição que eu estou colocando de chegar em Libertadores, ele não serve. O Ferreira, o que que eu vou... O Ferreira fez um campeonato gaúcho exuberante, se a gente for olhar, a carreira do Ferreira é muito curta. Fez um campeonato gaúcho exuberante. Quando pegou atletas mais robustos e esquemas de marcação mais consistentes, ele sucumbiu no início do campeonato brasileiro. Mas isso porque o Grêmio todo estava sucumbindo. Então não dá para a gente acreditar ao Ferreira o insucesso que nós tivemos nessas primeiras sete, oito rodadas até de se lesionar. Mas o Ferreira vai ter que mostrar futebol que ele não mostrou no campeonato brasileiro. Ele mostrou muito futebol no campeonato gaúcho e com a facilidade que o campeonato gaúcho dava. Agora ele tem atletas, não só atletas, não só jogadores, mas atletas mais robustos, mais rápidos, mais ágeis, que já conhecem. Ele tem comissões técnicas que dizem as principais características do Ferreira e ensinam os jogadores a marcar o Ferreira. O próprio treinador já cria um esquema contra aquela velocidade, capacidade de drible do Ferreira, mas ele tem muita velocidade, ele tem muito talento. Numa bola esticada é muito difícil segurar o Ferreira, como era muito difícil segurar o Everton. Então eu acredito que o Ferreira vai ser um diferencial muito importante. E sempre que eu falo eu tenho lá uma dose de conhecimento e uma dose grande também de esperança. Mas acho que o Ferreira, ele muda o jogo, ele deixa a zaga lá atrás. E o treinador adversário muitíssimo preocupado. Eu gostaria muito que o Ferreira confirmasse no Brasileirão aquilo que ele fez no gauchão. Com relação à questão contratual do Ferreira, a gente conhece aí toda a estratégia do empresário dele. O empresário dele foi no programa do REC, começou às oito da manhã, era três da tarde. Era três da tarde e ele ainda estava falando. E ele treina todo mundo e manda recado e faz. É uma pessoa muito difícil de trabalhar. É muito difícil de ter aquela confiança mínima que a gente precisa para estabelecer qualquer negociação. Mas também, o Grêmio tem aí uma multa recisória de quatro milhões e não é tão desprezível assim. Tomara que o Ferreira implaque, tomara que ele ajude o Grêmio a melhorar muito a sua posição. Acho que não é o momento de ter mágoa, é o momento de ser profissional e cobrar profissionalismo dele. Mas a resposta, sim, absoluta entre Ferreira e Alisson, eu acho que não pode nem ter essa discussão.